E aí galera, ó, nós tivemos que tirar aqui, ó, tirar o podre que tá lá, que nem tá vendo lá, ó, tá o podre que tá lá, aí nós desenha a lata certinha, corta, faz o serviço, arranquemos essa parte aqui, ó, dessa lata aqui, ressordemos de volta, ressordemos por de dentro aqui, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês verem aí, então tá aí, ó, então essa parte tá pronta, aí nós colocamos as travessas novinhas, que nem vocês tá vendo ali, ó, tá vendo a outra travessa ali, aí eu vou passar uma dica legal pra vocês aqui, ó, que eu vou até precisar fazer uma drobadeira pra lata, porque eu não tenho aqui, e olha como é que ficou aqui, ó, certinha, acompanhando o mesmo padrão dela aqui, ó, não sei se tá conseguindo mostrar aí, ó, no vídeo não sei se tá pegando legalzinho, certinho, olha lá pra vocês verem, ó, certinho, ó, não tem nada de diferente, então o que eu vou precisar fazer, eu vou precisar cortar uma lata que tem ali ainda, ó, naquela ponta onde tá a trena, ali eu já fiz os furos, como eu fiz o furo aqui, ó, eu fiz esses furos, que eu fiz essa marcação, que eu fiz essas marcação aqui pra colocar os parafusos do banco, aí eu risquei aqui, risquei lá, aí risquei aqui, aí eu falei, o furo vai dar pra cá, aí nós furou pra cá, olha pra vocês verem, ó, certinho aqui, aí que não, na hora que eu furei esse daqui, que esse daqui deu errado, eu falei, não, tem que ser aqui, ó, aí furou aqui, deu certo, furou aqui, deu certo, aqui, e aqui, belezinha, aqui tá surto, ó, ah, não sei não, se eu vou conseguir tirar, e como é que é que eu drobo essa lata aqui, ó, eu drobo ela desse jeito aqui, ó, certinha, que que eu vou fazer, eu faço a medida que eu preciso, que nem eu faço a medida que eu preciso, eu ponho a cantoneira, meço certinho onde que eu vou entortar, como eu não tenho drobadeira, aí eu pontio, que nem eu pontio aqui, ó, ó, nós pontio aqui, nós pontio aqui, e daí nós pegou, e virou ela devagarzinho, foi batendo tudo junto, por que do, de sordar, porque daí a chapa não corre, ó, pode ver que tá os pingos de sorda, ó, nós lixou pra tirar, aqui também, ó, ó, você quer tudo onde for os pingos de sorda, ó, tá vendo aqui, aqui, pra poder drobar ela aqui, ó, como é que ficou uma quina muito bem feita, ó, bem certinha, tá vendo aqui, agora, aqui, ó, é só pontear de volta, bem certinha aqui também, ó, aí essa lata aqui, talvez eu vou cortar, tá, esse pedacinho que tá aqui, ó, talvez eu vou cortar pra unir essa chapa, deixar ela certinha, eu vou ver se vai ter necessidade de fazer isso também, se não vai, vamos ver como é que vai ficar, então, o pepino mesmo tá nessa partinha aqui, ó, aqui é o pior, essa daqui, ó, mas nós vai ter que fazer também, e nós tá lá, agora eu vou deixar vocês ver o resto do vidro do jiriquim, né, colocando o pneu ali, ó, pensa que o trem é pesado, cheio de água ainda pra ajudar, cê tá doido, patina que é uma beleza, aí nós vai fazer, que nem tá aqui, ó, ó, nós sordou aqui, ainda tem uma lata pra acabar de sordar aqui atrás aqui ainda, ó, então aqui, no caso aqui tá tudo sordado, bem certinho, pôs só acabar de rebater, e ó lá como é que ficou bem alinhadinho, ó, cê tá pegando legal aí, e é isso aí, por hoje chega, nós já cansou por hoje, aí amanhã nós vai ver se nós conseguimos terminar aquela lata todinha de dentro, e fazer esse cantinho aqui, ó, vai precisar também tirar o pneu, aí nós vira o trator, senão, o jiriquim não consegue trabalhar com ele aqui dentro, aí eu viro ele lá, nós deixa pro mesmo lado da rua que tá lá, e chega o bambu, beleza? Vem aí, o que cê achou aí, deixa aí no comentário, se tá ficando meia boca. Então, e é isso aí, ó, se cê gostou, se cê não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa aquele like também, comenta aqui o que cê tá achando aí do serviço, e a pintura, meu irmão, talvez vai fazer aqui em casa mesmo, ele tá aí na oficina do pai lá, que ele mexe bastante lá, ele mexe bastante mesmo lá, até vou engatar ele pra pintar o caminhão ali pra nós, ele não vai escapar de nós, beleza? E agora eu tô indo nessa, vou deixar vocês com o vídeo do tratorzinho, colocando o pneu ali, ó, pra vocês ver o trabalho que deu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.